O que que acontece depois da morte, pela palavra de Deus? Eu sou Renata Marim, eu sou Thiago Marim, e esse é o canal Unidos em Cristo. Então se você é novo, seja bem-vindo, já se inscreva, deixa seu like, vamos fazer parte dessa família Unidos em Cristo. E aí pessoal, o que é que acontece depois da morte? É uma curiosidade, eu acho que de todo mundo, porque é algo que ninguém escapa. A maior dúvida do ser humano que sempre buscou por respostas. Respostas. Só que todas as respostas, todas, 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 estão na Bíblia. Todas, na Palavra. E vamos lá para a primeira palavra, que ela é muito clara, objetiva, então presta muita atenção, você pega a sua Bíblia aí para você estudar, esse vídeo é um estudo, realmente você precisa estudar, e vamos lá com a gente. Abra a sua palavra em Eclesiastes 9, 2. Vamos lá. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim é o que sacrifica como o que não sacrifica, o bom e o pecador, o que jura e o que teme é o juramento. Esse é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, que tudo vai suceder o mesmo para todos. O que também o coração dos homens está cheio de maldade, que há desvários em seu coração enquanto vivem, e depois vão rumo aos mortos. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa com todo mundo. Seja você bom, seja você ruim, seja você acreditando em Deus, seja você não acreditando em Deus, chegará o dia em que todos vão morrer. Todos vão morrer, a não ser que seja lá no arrebatamento, que nós vamos botar essa palavra aqui também para vocês entenderem essa questão junto com a morte, porque uma completa a outra. Continuando aqui, versículo 4. Bora lá, Eclesiastes 9, 4. Ora, para aquele que está vivo, há esperança. Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. O que ele quis dizer com isso? Ali já está uma resposta. O cão vivo pode fazer coisas, mas o leão morto faz o quê? Nada. Nada. Quem tem medo de morto aí? 5, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Todos nós sabemos que um dia vai morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não tem mais parte alguma para sempre. Em alguma coisa do que se faz embaixo do sol. Gente, essa palavra de Eclesiastes, ela é extremamente clara a respeito do que fala dos mortos. Gente, morreu. Não sente mais amor. Não sente mais ódio. Não sente mais esperança. Não sente mais sentimento nenhum. A pessoa desliga. É como se ela estivesse dormindo. Outra observação. Então, está esta pessoa, ela não tem parte nenhuma mais com nada do que é embaixo do sol. Ou seja, pessoal, eu perdi meu pai, por exemplo, e perdi minha avó um tempo atrás. Eles podem me ver aqui? Não, esse texto já respondeu. Não tem parte nenhuma. Não tem mais amor. Não tem mais ódio. Nada, gente. É como se eles ficassem dormindo, adormecidos. Isso já acaba com todas as bases para pessoas que vão aí querer atrás do espiritismo, puxar os mortos, achar que eles voltam. Gente, a Bíblia é clara em dizer que eles não voltam. Quando você vai para uma sessão espírita, é aquele morto, entre aspas, que não é a pessoa que volta. É o diabo que está ali para te cegar e enganar o teu entendimento. Não acredite, se você é cristão. E, incrivelmente, essas pessoas que fazem amor e praticam o espiritismo, falam, inclusive, que vão pela palavra de Deus. Estão enganados. Quem conhece Bíblia, quem lê Bíblia, sabe que isso é uma mentira. Deus abomina a necromancia, aqueles que consultam os mortos. E até tem uma passagem, a gente pode fazer algum vídeo mais para frente, de que Saúl, quando ele foi consultar o necromante, que ele foi enganado lá, realmente, por um espírito. Espírito. É, um demônio, né? Ele foi enganado naquela passagem. Mas é só algumas partes da Bíblia que falam sobre necromancia, mas que Deus sempre abomina a necromancia. A Bíblia, gente, ela também fala que depois da morte vem o juízo. Isso. Acabou. Então, gente, essa historinha aí também, de que depois da morte vai ter um tal de um purgatório aí, enganação, gente. Pela Bíblia, também não tem. Depois da morte vem o juízo. E apenas o juízo, tá? Uma outra observação que esses textos também quebram e a gente tem ali trocentas bases bíblicas para dar para vocês, tá? Outra coisa que esse texto aqui já vai quebrar é essas pessoas que dizem que vão para o céu e enxergam mortos no céu. Não tem morto no céu, gente. As pessoas vão e tem visão dos demônios espunteando... Foi para o inferno, né? Estou espunteando agora que falei. Bonito, espunteando as pessoas lá com o garfinho. Gente, não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Inclusive, a gente já vai fazer um outro vídeo sobre o inferno, para a gente entender o que o inferno até foi pedido nos comentários. A gente vai responder aí esse comentário, esses comentários que têm entrado essas perguntas para a gente. E vamos para a palavra de Deus, Daniel, capítulo 12, versículo 2, que diz... Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Então, aqui na palavra fica bem claro de que todos vão enfrentar a morte, né? Não ser que sejam arrebatados. E algo interessante nessa que você leu é que sempre fala que dormem. Então, eles estão dormindo, aguardando o dia do... Juízo. Juízo. Quando que vai acontecer esse juízo, amor? Onde as pessoas realmente vão, depois da morte, para o céu ou para o inferno? Qual pegou o rumo aí? Quando que isso acontece, amor? A resposta está em Apocalipse. Apocalipse. Quando fala que os mortos, então, vão voltar para esse juízo. Isso é longo ainda, tem uma longa caminhada. Então, gente, a preocupação nossa é agora, hoje, arrependimento. Por quê? A gente não sabe quando a gente vai morrer. Sim. Pode vir uma morte súbita. É meio que um tabu. Muitas pessoas planejam viajar, planejam as questões financeiras, planejam uma casa própria, um casamento, mas não planejam para a coisa mais óbvia que existe. Não se preparam para tanta coisa, mas não se preparam para a morte. Para a morte. Como estará a tua alma? Como se encontrará a tua alma diante do teu Criador, hein? E como que eu vou preparar para a morte, amor? Indo pela palavra de Deus. Como que eu vou ir para o céu? Como eu alcanço essa salvação? Sendo filho de Deus. Gente, sabe o que é incrível disso? Como nós somos filhos de Deus. Quando nós andamos com Deus, a gente não teme mais a nada. Porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E a gente não tem mais medo nem da morte. Nem da morte. Tanto que em Salmos, a gente vai deixando todas as referências aqui para não tomar muito tempo do vídeo. Mas a gente deixa depois vocês lerem em casa. Quando o Salmos diz que Deus se alegra na morte dos seus santos. A morte para Deus, ela não é vista como o homem vê a morte. Por isso que muitas vezes as pessoas, nossa, mas morreu de criança. Nossa, mas temia a Deus, fazia tudo certo, mas morreu. Gente, para a visão do homem, isso é um, nossa, que coisa horrível que Deus fez. Para Deus é uma alegria quando um santo morre. Sabe por quê? Quando um justo, uma pessoa que vive a santidade morre, porque já morre garantido, gente. Por dia da ressurreição ser arrebatado. Viver em Cristo morrer é louco, Paulo disse. Morrer é louco, olha só que palavra. E as pessoas, gente, elas ficam com essa, mas ah, por que aconteceu isso com essa pessoa que fazia tudo com Deus? Gente, para Deus é uma alegria. Deus, ele é a própria sabedoria. Ele fala que a nossa ciência aqui, ela é trapo de mundícia. Perante os olhos dele, o nosso Deus, ele é a sabedoria. Ele é a palavra, ele é a vida, ele é dono da morte, ele é dono de tudo. Tanto que tem uma parábola aí que usam muito para dizer que as pessoas estão no inferno. Que é a parábola do rico e do Lázaro. Gente, isso não tem nada a ver uma parábola que Jesus ensinou. É tipo quando ele fala, o homem saiu e foi colocando a semente e a semente caiu na terra. Gente, aquilo não aconteceu. É uma historinha que ele fez para mostrar para as pessoas o que acontecia com a palavra. A mesma coisa é com a parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro estava lá no seio de Abraão e o outro condenado ao inferno. Então, gente, ele quis dar uma demonstração que ninguém voltava. Que morto nenhum volta para pregar para a família. Que morto nenhum volta para nada para a terra. E que morto nenhum depois que morre pode mudar de lado como um purgatório ensina, por exemplo. Ou seja, nada disso responde porque a Bíblia não tem contradições. A Bíblia só se explica. Então, às vezes, Jesus ensinava coisas como se ele fosse ensinar para crianças, desenhando. Fazendo montagenzinhas que as pessoas fossem entender aquilo que ele estava querendo passar. É simples e complexo ao mesmo tempo. Simples e complexo ao mesmo tempo. E para o vídeo não ficar muito longo, se vocês gostarem, deixe aqui nos comentários sobre o assunto. Deixe aqui o teu like, compartilhe. E se der um clamor nos comentários, a gente grava um vídeo sobre o quê? A segunda morte. Vocês já ouviram falar da segunda morte pela Bíblia? Segunda morte. E aí? E inferno? Como que é? O que a Bíblia fala do inferno? O que a Bíblia fala de como que é o céu? Se tiver meta aí de mil likes para ajudar esse vídeo para frente, compartilhamento e pessoas deixando aqui nos comentários, a gente vai fazer um vídeo explicando isso, dando todas as bases bíblicas para vocês, gente. Então, taca a mãozinha, taca o dedinho aí no like. E vamos fazer essa família aqui crescer. Você que não é inscrito, se inscreva. Nós vamos finalizar esse vídeo com a palavra de Tessalonicenses, que fala então que é o soar da última trombeta. Os mortos em Cristo, observe que os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num corpo de glória, juntamente com eles, arrebatados nos ares para junto do encontro do Senhor nos ares. Estaremos aonde? Nos céus, para sempre com o Senhor. Essa é a promessa de vida do arrebatamento e para quem for morrer em Cristo. Por isso, gente, a gente não teme a morte. Porque a gente vê a morte como Cristo vê a morte. A gente espera que esse vídeo tenha aberto um pouquinho mais dos seus olhos. Um assunto bem completo, tem bastante conteúdo bíblico. A gente poderia ficar aqui, né? Horas. Horas falando sobre o assunto, mas deixa aqui nos comentários e a gente vai falar sobre esses que ficaram, esses que não estavam com o selo de Cristo. O que aconteceu? A gente faz uma parte de baixo. O que vai acontecer? A gente faz essa parte. Deixa nos comentários, deixa o seu like, compartilha. Se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, essa família Unidas em Cristo crescer. E obrigado por assistir, ficar aqui com a gente até o final, que vocês possam meditar nas escrituras. Estudem pelas escrituras também. Peguem os contextos. Contextos sempre, não deixem ninguém te enganar. Leiam, cheguem as conclusões que o próprio Espírito Santo dará a vocês, que é a verdade, a verdade é uma só. E esse foi mais um vídeo do canal Unidas em Cristo.